Ali um kit na equipa contra-terrorista, repara o cuidado que eles agora tiveram, não é, o AWP, ele agora comprou um kit, meu, ele agora comprou um kit, mas agora, não, mas agora já pode ser tarde, falhou muito o Furious, este controle de spray, não foi o melhor sem dúvida, quem foi o melhor foi o Android, depois conseguiu trazer esta kill de volta, mas repara nesta CZ bastante OP, como se vai apertar, vai conseguir mesmo a kill, mas mais uma vez a trade, o que não devia acontecer sequer era a trade, muito bom, muito bom, muito bom.